Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do WR Filmes. Nesse vídeo estou com a Gabriela Borelli, diretora, roteirista e também atriz do filme La Pardo, que estreia semana que vem, dia 29 de junho, nos cinemas. Um prazer enorme, Gabriela, por me receber nesse momento. Parabéns pelo filme. E eu gostaria, antes de avançar um pouco no assunto, que você falasse um pouco sobre a sua personagem, que tem o seu nome, Gabriela. Primeiro, tudo obrigada pelo convite, pela conversa. Esse é um filme muito especial e importante para mim, é meu primeiro longa, é um filme coral, então tem um pouquinho de cada um ali que realizou esse projeto junto, os quatro realizadores. e acho que a construção de cada um dos personagens, estou falando coletivamente, mas para chegar no meu, foi algo muito feito através de muito afeto e uma construção que foi totalmente coletiva, apesar de a gente estar se colocando em cena, foi uma construção coletiva. Então, a ideia foi que cada um de nós pudesse compartilhar algo real das nossas questões de vida, conflitos reais, e a partir disso a gente construiu uma ficção. Então, os conflitos que a minha personagem enfrenta no filme são conflitos reais da minha vida, em relação com a minha avó. Sempre foi uma questão muito grande para mim a ideia de que ela poderia me esquecer no tempo da residência, que eu estava lá na França. Então, tinha toda uma alegria por estar lá, mas ao mesmo tempo esse medo de que fosse o tempo suficiente para ela me esquecer. Então, esse foi o ponto de partida. Mas aí a construção foi totalmente coletiva. Eu entreguei isso e a gente escreveu esse roteiro juntos, e cada personagem foi ganhando a sua forma. Sou eu, mas não sou eu, assim, sabe? Algo bem interessante e curioso no filme que vocês fizeram, tem uma questão de tempo. É um filme, eu vejo um filme, esse é um filme contemporâneo, ele tem uma presença forte da tecnologia, pois foi filmado a maior parte do tempo com o iPhone, com o celular, mas fala sobre relações humanas, e muito tete-a-tete, conversa, olho no olho, coisas que atualmente a gente não se vê, não é costume. Então, fala um pouco sobre essas conexões humanas nesse tempo. Nos dias de hoje, vocês colocaram no seu filme que tem essa contemporaneidade, mas que também tem uma certa, uma sensação de passado, principalmente devido à própria fotografia. Então, que você pudesse falar um pouco sobre esse tempo passado, presente, relações humanas, no fundo de vocês. Que legal essa sua leitura, porque acho que a gente pensou muito sobre isso mesmo, sobre esse encontro dos tempos, assim, e o celular faz parte disso, né? É uma coisa que nos acompanha diariamente, e, enfim, que a gente muitas vezes acaba substituindo as trocas humanas por a interação com a gente, né? Então, a gente começou a pensar um pouco em o inverso, como usar esse aparelho para aprofundar as nossas relações e o nosso trabalho cinematográfico. A gente estava fazendo uma residência, quando a gente fez o filme, na França, com o diretor, que é o Claude Lelouch. Foi uma experiência muito extraordinária, assim, estar perto dele, trabalhar com ele. E a história do celular veio um pouco de uma provocação dele, assim. Ele tem 85 anos, 86, não sei exatamente se ele já tem 86. E ele falou, gente, vocês estão sentados em cima de uma câmera, sabe? Tem uma câmera no bolso de vocês o tempo inteiro, e vocês estão conformados com isso, de alguma forma. Vocês se relacionam com isso de um jeito muito conformado. Vocês não estão inquietos com o fato dela ser uma câmera. Esse aparelho acaba tendo funções diárias que vão consumindo esse tete-a-tete, né? Que você chamou, e essa nossa disponibilidade para estar presente. E a gente acaba até esquecendo o fato de que isso é uma ferramenta para olhar o mundo também, né? E aí, como cineastas, a gente ficou muito inquieto com essa provocação. E acho que o filme surgiu um pouco desse diálogo com uma outra geração, né? Ele faz parte de um... Ele é um diretor muito importante para a história do cinema, então o encontro com ele, com esse passado, que é também presente, e para pensar esse futuro. O que a gente faz com isso que a gente carrega no bolso, né? Bom, e bem interessante. Sobre essa residência, como foi poder... É difícil fazer, dividir um trabalho. Mas vocês fizeram um trabalho com quatro pessoas. Como foi poder construir algo, mas compartilhando as ideias com... Tanto na direção, no próprio roteiro, se não estiver enganado, vocês produziram esse filme em aproximadamente dois anos. E como foi todo esse processo de produção? Acho que a residência foi um lugar onde a gente teve muito espaço para experimentação, um lugar muito específico, né? Onde tem todo um contexto onde você pode ter tempo para isso. Acho que é sempre um desafio fazer um filme... Um filme é sempre uma produção coletiva, né? Mas uma realização coletiva é um desafio maior. E acho que a gente foi descobrindo ao longo do processo que as nossas diferenças eram as fortalezas desse encontro, assim. A gente, em determinado momento, parou de querer se igualar ou se entender totalmente e começou a se alimentar das diferenças. Cada um foi trazendo um pouco da sua linguagem. E aí a gente construiu essa colagem de olhares, assim. Tem horas que um está atrás da câmera e o outro está na frente. A gente foi criando uma coreografia para que isso pudesse ser possível. E eu acho que o ambiente da residência ajudou muito a um processo tão livre e tão experimental como o processo de produção mesmo, que é uma coisa que normalmente é mais difícil de fazer no audiovisual. Compreendi. É um filme, como você já chegou a mencionar, um filme híbrido, um pouco ficção, um pouco documentário. É um pouco sobre você, mas vai para um outro caminho que não é. De onde? Como pessoa... Como você se viu nessa sua personagem, nessas suas semelhanças e nessas diferenças? Acho que eu fui realizando aos poucos esse processo, até porque ele foi produzido ao longo de um período... Tiveram algumas sessões de filmagem. Então, eu fiz, assisti, entendi, fiz de novo, assisti de novo. A montagem foi muito de um trabalho de documentário mesmo, que tem algumas sessões. Não é tudo de uma vez só. Então, acho que eu fui entendendo aos poucos, me entendendo aos poucos como personagem, entendendo qual era o meu papel nessa interlocutora que faz essas ligações para a avó, que de alguma forma vai costurando um pouco a viagem. Acho que eu tenho um pouco esse papel de ir costurando, de falar da onda, de falar desse outro tempo, da contemplação. E foi um processo mesmo. Acho que no começo era uma coisa e a gente foi lapidando isso conforme a gente ia montando o filme. E também conforme a vida ia acontecendo. A gente deixou muito a vida atravessar o roteiro. Então, a gente vivia coisas, se transformava, era afetado por elas e isso acabava entrando no filme. Bacana. Como o meu tempo já está acabando, gostaria de pedir para você deixar um recado, fazer um convite para as pessoas irem assistir o filme, que já estreia semana que vem, que é o 29 de junho. O La Parla vai estrear no dia 29 de junho nos cinemas do Brasil. Fica o convite para vocês assistirem esse filme, uma co-realização, um filme todo filmado no iPhone, acho que é um projeto que tem uma conexão Brasil-França muito especial e espero que vocês gostem. Bem, muito obrigado pelo seu tempo e vejo você no dia 29 de junho. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.